Ter um filho ou filha ou mesmo uma pessoa da família que utiliza substâncias químicas não é uma situação fácil, além das consequências destrutivas das drogas na vida doente querido é comum que os familiares se sintam fracassados questionando em qual parte da educação falharam a oração ajuda muito a resguardar nossa fé na cura e libertação desse filho ou filha não perca a esperança e apegue-se ao Senhor faça essa oração com muita fé, deixando-se envolver por cada palavra abençoada e imaginando seu filho livre das drogas e sua vida transformada ao terminar essa oração para os filhos dependentes químicos rezemos a oração que Deus nos ensinou, o Pai Nosso acredite na graça pedida e confie no Pai sua fé pode mudar a sua história e reunir forças para vencer esse momento difícil qual você está passando ore sempre e confie na graça de Deus Pai Todo-Poderoso oração ao filho dependente químico meu Deus amado, em nome libertador do Senhor Jesus e com o coração muito aflito e angustiado eu me coloco de joelho na sua poderosa presença para pedir que o Senhor liberte o meu filho do vício das drogas por meio dessa oração eu te suplico o Senhor mesmo quando não há muito a ser feito sempre há esperança enquanto entrego e confio a Ti meu Pai, se eu cair me apoie, me levante e me erga entrego a Ti todos os meus problemas e confiarei pois somente com o Senhor sou capaz da vitória trecho da oração pelos momentos difíceis da vida oração de libertação das drogas São Miguel Arcanjo Senhor, Pai Eterno, em nome de Teu Filho Jesus nosso Senhor Jesus Cristo concedei a vida a todos aqueles que se encontram encarcerados em um vício escravo de alguma droga Senhor, Pai Todo-Poderoso e cheio de misericórdia na autoridade do nome de Jesus libertai da escravidão, do vício das drogas cocaína, crack, cigarro, compulsões, mentiras quebrai todas essas cadeias, grilhões Senhor, Pai Eterno, Deus da vida em nome de Jesus libertai as carências, os traumas, os desgostos toda a escravidão espiritual, afetiva, emocional e moral preenchei o vazio na vida dessas pessoas a ponto de conseguirem a libertação desse mal Senhor, na autoridade do nome de Jesus tirai esses maléficos e dai a serenidade no viver, no querer Senhor Deus, nós te entregamos a causa que levou esta pessoa ao uso de drogas peço por esta pessoa livrai-a de toda a carência, de toda a rejeição de toda a falta de amor de toda a amargura de todo o complexo Pai Eterno nós cremos no teu poder divino livrai-a do mal das más companhias abençoe os amigos todos os familiares e a todos os que se aproximarem dele Nossa Senhora, cubra essas pessoas com seu manto e junto ao teu filho interceda por elas São Miguel Arcanjo libertai-nos Amém Oração para o filho vencer as drogas A ti me aconchego, ó Deus suplicando a tua ajuda estou no fundo do poço e vejo uma luz que é a tua presença por isso recorro a ti Minha vida foi destruída pelo vício do meu amado filho O que no começo era prazer e aventura agora se tornou uma tristeza dor e intenso sofrimento para nosso filho e nossa família Encontro-me num vale de lágrimas sem fim Quero me libertar desse mal que tem desgraçado a nossa vida mas não tenho conseguido, Senhor Só tu, ó Deus pode libertá-lo e transformá-lo em uma nova criatura Senhor, renova a sua alma e todo o seu ser em ti confio Amém Oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Oração da Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém 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 Amém